A gente começa essa edição do Balan Geral falando de uma operação conjunta entre as polícias civil e militar na cidade de Goiães. Mais de 50 policiais estão nas ruas e teve até uma pessoa que foi resgatada de cativeiro, hein? Olha só, a militar Silvânia Santos conversou com a nossa reportagem e a gente vai ouvir. Põe ela pra falar aí, Bebiano! Com essa operação foram efetuadas 14 prisões, 4 armas de fogo, diversas munições, drogas, dinheiro e o mais importante, foi resgatada uma pessoa que estava prestes a ser executada. Essa pessoa estava sendo mantida em cativeiro e hoje seria o dia da sua execução. Com a operação, essa vida foi preservada. Essa foi salva por causa da operação, né? Já estava em cativeiro e marcada pra ser morta hoje. Quer dizer, moço de Deus.